Felizes os que são perseguidos Neste momento, nossa obra está proibida ou restrita em mais de 30 países no mundo todo. Em alguns desses países, as autoridades estão prendendo nossos irmãos e irmãs. Provavelmente você já viu fotos de irmãos corajosos como esses e reparou que estão sorrindo. Jesus disse Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque a eles pertence o reino dos céus. Mateus 5, 10 Nossos irmãos estão passando o mesmo que os apóstolos tiveram que enfrentar quando foram perseguidos por pregar sobre Jesus. Várias vezes, os juízes da Suprema Corte Judaica lhes ordenaram que não falassem nada nem ensinassem em nome de Jesus. Atos 4, 18 Como os apóstolos reagiram? Falando em nome de todos os apóstolos, Pedro e João corajosamente disseram que eles iriam obedecer a Deus em vez de aqueles juízes, deixando claro que não iriam parar de falar sobre Jesus. Os apóstolos sabiam que uma autoridade muito mais poderosa tinha ordenado que eles pregassem ao povo e dessem um testemunho cabal sobre o Cristo. Atos 10, 42 É verdade que os apóstolos foram espancados por causa de sua integridade. Mas quando saíram da Suprema Corte Judaica, eles estavam alegres porque tinham sido considerados dignos de ser desonrados por causa do nome de Jesus. Depois disso, eles continuaram pregando. Atos 5, 40 a 42 Os apóstolos deixaram um excelente exemplo que todos os cristãos verdadeiros têm imitado desde aquela época. Eles estavam decididos a obedecer a Deus como governante em vez de a homens.